Então pronto, então eu vou pedir que se levantem, podem deixar as vossas coisas. Então, como é que se chama? Desculpa. Romilda, pode chegar. Ah, Romilda, eu conheço o lado do Facebook, então. Ah, você que é Romilda, então. É que não é um nome muito frequente, não é? Pois não. Então vou pedir que se coloque aqui. Não vou hipnotizá-la, está bem? Não, não, não. Faça o que nem o que quiser. Faça o que nem o que quiser. Não me diga isso. Faça o que quiser. O fazer o que quiser pode ser... Então vou... Olá, Romilda, o meu nome é Miguel e sou o maior hipnotizador do mundo. Olá, Miguel, eu sou a Romilda, fã de Setúbal. Não. Eu sou a Romilda e sou a maior hipnotizadora do mundo. Eu sou a Romilda e sou a maior hipnotizadora. Não acredito. Não acredito. Mas diga, diga. Olá, Miguel, eu sou a Romilda e sou a maior hipnotizadora do mundo. Exatamente. É isso que eu quero que vocês façam. Que cumprimentem todas as pessoas e a única coisa que têm de fazer é... Olá, eu sou o Miguel e sou a maior hipnotizadora do mundo. Olá, eu sou a Ana e sou a maior hipnotizadora do mundo. Fantástico. Então, um, dois, três, podem percorrer por aqui. Cumprimentem-se a todos e um para um lado e outro para o outro. Eu sou a Romilda e sou a maior hipnotizadora do mundo. Obrigado. Olá.